Fala amigos e amigas do canal Alternativos Bahia News, e aí tudo na graça, tudo na paz, espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, tá chegando agora o nosso canal, seja bem-vindo, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal Alternativos Bahia News e ative o sininho das notificações. E claro, por que não deixar aquele like aí? Deixa o like pra nós, clica no botãozinho gostei, afinal de contas dá trabalho fazer vídeo aqui pra vocês, trazer informações diariamente, então não custa deixar aí o like que ajuda muito aqui o nosso canal ranquear na plataforma, tá? Assistiu o nosso vídeo? Já meta o dedo aí no gostei pra valorizar aqui o nosso conteúdo e eu desde já lhe agradeço. Pessoal, saiu novas atualizações agora há pouco, na verdade trata-se de transformação, né? São atualizações transformadas aí em alguns modelos que estão funcionando, eu vou deixar fixado pra vocês essas atualizações em um comentário, se você deseja atualizar, é colocar a sua conta em risco, caso queira, tá? Vou deixar disponível aí em um comentário o link dessas atualizações, fica ao seu critério. Se quiser baixar, vai tá aí o link fixado em um comentário pra que vocês possam baixar essa atualização e fazer o teste no seu aparelho, se de fato ele vai rodar bem com essa atualização, essa transformação aí desse modelo, tá? Mas antes, falar da loja parceira do nosso canal, que é a Bahia Eletro, se você está afim de comprar um receptor, compre agora mesmo na Bahia Eletro e seja feliz. Bahia Eletro, entrega super garantida, uma loja confiável nessa, eu garanto, tá? Comprou, chegou. Bahia Eletro, tá aí o WhatsApp? Entre em contato agora com o pessoal da loja e compre o seu aparelho, nessa eu garanto. Bom, pessoal, as atualizações que saíram foram essas aqui que vocês estão vendo agora. Olha, saiu agora há poucos a atualização para o Satbox Vivo X, mais plus, transformado em MaxFly e Flex, a versão 3.341, saiu na data de hoje, 16 de 3 de 2021. Essa atualização, ela tem por finalidade o IKS on, o SKS aqui nela, segundo informações, está off, tá? Controle original continua funcionando, é que eles dizem. É, saiu também aqui para o ITV, é o ITV Fight, acho que é isso, Fight 2, transformado em MaxFly e Flex, versão 3.341, saiu também na data de hoje, 16 de 3 de 2021. Aqui eles mostram que o 613W, o SKS 613W, no Shang Log, eles dizem que está on, né? Também o IKS encontra on, o controle original continua funcionando. O MaxFly, o MaxFly, o MaxFly, é o MaxFly e Flex, versão 3.341, saiu também aqui, eles dizem aqui que o 613W está também on, funcionando. E o IKS também encontra on, funcionando com o controle original, que continua aí atuando legal, o controle original, não precisa você trocar o seu controle. Então, na verdade, foram atualizações transformadas, né? Em modelos já existentes, que está funcionando e eles fizeram essa transformação aí. Vou deixar fixado para vocês, se você tiver algum modelo desse aí, você já viu aqui na descrição que, aqui no vídeo, deixamos claro aqui que o MaxFly Fire, transformado em MaxFly e Flex, está aí on, o 613W e também o IKS, o controle original continua funcionando. Aqui em cima, para recapitular, o ITV, acho que é o Fighter 2, transformado em MaxFly e Flex, esse aqui também está on, o 613W e o IKS, o controle original continua funcionando. Já nesse aqui acima, o Satbox Vivo X mais Plus, ele está transformado em MaxFly e Flex também. Porém, esse aqui, o IKS está on e já o SKS está off, o controle original nele continua também funcionando. Tá, pessoal? Então é bom a gente deixar bem esclarecido para não ficar nenhuma dúvida aí de vocês. Então, se você gostou do nosso conteúdo, deixa aquele joinha, o like aí, que é o famoso like para nós, clica no botãozinho gostei aí para valorizar esse conteúdo e compartilhe na internet aí nos grupos que você participa do WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, para ajudar outras pessoas também com essa informação. Eu te vejo a qualquer momento trazendo mais conteúdo importante aqui para o canal Alternativos Bahia News. Até qualquer hora. Tchau!